Quando a gente quer tratar uma pessoa com epilepsia, a gente faz então a modulação intestinal. A gente vê a questão das bactérias intestinais, como que a gente sabe disso? Se tá tomando algum medicamento, se ela tá tomando algum antibiótico, se ela teve diarreias recorrentes, ou se ela teve o intestino muito preso. Tudo isso altera a flora bacteriana intestinal. Se ela tiver já com comprometimento da flora bacteriana, a gente precisa repor essas bactérias intestinais. Então, o primeiro tratamento é repor a flora bacteriana intestinal. Eu ensino pras minhas alunas a fazer o iogurte de kefir ou iogurte natural, associando com os laxantes naturais, que eu ensino as minhas alunas a fazerem. Inclusive, tem várias receitas também associadas às informações. Elas estão tendo muito resultado. Mães têm me falado que depois que as crianças começaram a evacuar todos os dias, as crises de epilepsia diminuíram em torno de 60%. Ou seja, é muito sério. Quando a minha filha tinha epilepsia, eu também verifiquei isso uma vez. Uma vez ela fez muita força pra evacuar. Não deu muito tempo, a Luísa apresentou gatilhos, apresentou mais crises de epilepsia. Quando eu comecei a tratar o intestino dela com a modulação intestinal, eu percebi que foi uma das primeiras coisas que melhorou. Foi a diminuição de crises de epilepsia. Não foi só na minha filha, isso em todas as minhas alunas.